Fala galerinha, beleza? Novidade aqui no canal Gurgel BR800 O proprietário dele adaptou o motor de CBR900 Fireblade A900RR Estamos fazendo aqui parte elétrica dele Fizemos a limpeza de carburador Organizamos o chicote Colocamos ele para poder dar a partida na chave de ignição E agora vamos fazer o teste aí Vamos dar a partida lá O meu auxiliar vai dar a partida aqui no veículo Teste de bateria É isso aí pessoal, a bateria carregando ok Ela deu 13.50 Está ótimo Está com a bateria de 18A Esse carro vai ter duas partes elétricas Essa só para o motor com a bateria De motocicleta E vai ser adaptado um alternador Vai ficar mais ou menos posicionado aqui Não sei o que vou fazer Vai ser para a parte elétrica geral do carro Faróis E os outros componentes E o gerador vai ser acoplado aqui Naquela tampinha Onde tem o sensor ali do virabrequim Onde tem as bobinas de pulso Então é isso aí Encerrando por aqui Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau